Nós vamos ver aqui agora o pelicano, que ele é um animal extremamente dócil. Faz uns barulhos de vez em quando. Foi bom que saiu. Ele vai te bicar. Abaixa aí pra ver. Deixa eu ver, passa a mão nesse aqui, ó. Olha só, vamos ver. Se ele não me bicar, igual o outro já me bicou. Baixa aí. Abaixa mais, Ladi. Não caia, Ladi. O papel tá caindo. Cuidado pra ele não ficar. Filma do lado daquele ali. Deixa eu ficar aqui pra não cair dentro da água. Aqui o da grande. Vai confiando. Põe a mão dentro da boquinha dele. Ele vai puxar você lá pra dentro. Vem cá. Michelle trouxe toalha dentro da boca. Qualquer coisa, não. Eu tô comendo assim, não dá pra me cair a mão na boca. O papo dele também é macio, ó. É? Eu não peguei ainda, que eu fiquei de bebeu. Nossa. Ai, não é por causa de você. Tá sacudindo a coisa que ele... Sim, eu tenho medo dele de frente, eu tenho medo. Pronto. Vamos lá, vamos lá.